Aqui. Foi! Conectei! Yes! Terminei! Depois de breves 45 minutos, estamos online e temos realidade virtual semi-instalada. Só preciso conectar os bagulhos ali. Salve! Ou, então, legal o episódio de ontem, né? Eu não vou falar muito sobre, não. Eu vi uma rapazinha. Rapaziada, reclamando... Eu vou falar só, vou ser breve, vou ser breve. Gostei muito do episódio, adorei... Eu tenho alguns comentários rapidinhos para fazer do episódio de ontem. Primeiro. Eu nunca... Eu poderia ter pego o roteiro... A gente fez até essa piada depois do... Que acabou o episódio na produção lá. Eu poderia ter pego o roteiro desse episódio, rasgado em oito pedaços e tacado por vez. Isso, porque não... Mano, eu nunca improvisei tanto num episódio na minha vida. Tudo que eu tinha planejado, ou os jogadores fizeram diferente, ou deu errado e eu tive que improvisar. Mas, tipo assim, eu segui o que eu queria... Eu consegui fazer um malabarismo maluco... E deu tudo certo. Eu consegui fazer tudo o que eu queria de um jeito completamente diferente do que eu queria. Mas foi bom, foi bom assim. É... Mas foi muito... Mas foi muito...